Música Desculpando-nos um pouco pelo atraso, damos início a mais esta audiência pública da Comissão Nacional da Verdade. Esta audiência pública se destina especificamente à apresentação do relatório preliminar de pesquisa sobre o caso Rio Centro. Se encontram aqui na mesa, além deste coordenador, os membros da Comissão, Dr. José Carlos Dias, Dr. Rosa Cardoso, Dr. Maria Rita Kel, Dr. José Paulo Cavalcante, se encontra ausente de São Paulo, da Comissão em São Paulo, por motivo de saúde na família, o conselheiro professor Paulo Sérgio Pinheiro, que não pôde estar presente. Portanto, estamos com o quórum. Se encontra aqui também conosco e vai exercer hoje a secretaria para nós desta reunião, Dr. Daniel Lerner, que é delegado da Polícia Federal, mas que está vinculado hoje à Comissão Nacional da Verdade e que é quem vai ser responsável por apresentar o relatório preliminar de pesquisa da comissão. Nós vamos fazer a apresentação do relatório preliminar de pesquisa como temos feito habitualmente e vamos, na sequência, apresentar mais um material de divulgação, vamos, eventualmente, colher alguns depoimentos, de tal sorte que esta reunião possa ser bastante elucidativa sobre um dos casos mais importantes, enfim, vinculados a graves violações de direitos humanos, que é justamente o objeto de investigação da Comissão Nacional da Verdade. Quero, mais uma vez, agradecer ao Arquivo Nacional a gentileza de nos recepcionar aqui neste local extremamente aprazível e tão importante da história do Brasil que tem sido a casa da Comissão Nacional da Verdade nesse período todo aqui no Rio de Janeiro e registrar, então, aos funcionários do Arquivo, ao seu diretor, o nosso agradecimento. O caso Rio Centro, para introduzi-lo em nome do colegiado, para que depois nós passemos a apresentação do relatório técnico produzido pela Comissão Nacional da Verdade, pela sua equipe de assessores, é extremamente relevante em si, porque foi um atentado que poderia ter gerado consequências muito mais graves do que a consequência grave por si só do falecimento de uma pessoa, o Sargento Rosário, que foi justamente aquele que portava a bomba, mas poderia ter havido realmente um desastre de grandes proporções. Mas o que é relevante no caso Rio Centro, e por esta razão a Comissão Nacional da Verdade o destacou para a apresentação, além da sua especificidade, é o seu caráter emblemático de uma conduta do Estado brasileiro, que em 1980 e 1981 fez dos atentados à bomba uma política pública, uma política de Estado. Da mesma maneira que nos anos 70, como nós já demonstramos ao apresentar o estudo sobre a Casa da Morte, aqui mesmo neste recinto e ao abordarmos em outros relatórios de pesquisa matéria correlata, a tortura e o extermínio foram uma política pública orquestrada de maneira sistemática, com procedimentos padronizados e não a obra de alguns psicopatas ou de alguns lunáticos que configurariam excessos. O mesmo se deu nos anos 80. Nós vamos, então, procurar mostrar, através do excelente trabalho feito pela Comissão Nacional da Verdade, pela equipe de colaboradores da Comissão Nacional da Verdade, dirigido este trabalho pelo doutor Daniel Lerner, que está aqui presente, e pelo pesquisador André Vilaron, esses dois coordenaram um trabalho admirável, que procura mostrar justamente, e é este o contexto que a Comissão Nacional da Verdade pede que os senhores considerem, na apresentação que vão ver, de toda uma ação coordenada que objetivava a desestabilização da ordem social, impedir o processo de abertura política que, por força da pressão da sociedade civil, já estava em marcha nos anos 80, criando, então, através de uma série de atentados que eram destinados à imputação de responsabilidade para a oposição ao regime, tentar garantir uma sobrevida para o regime militar. Então, esta ênfase inicial é importante justamente para que fique claro aos senhores o que tem sido uma preocupação da Comissão Nacional da Verdade, que é mostrar que as graves violações de direitos humanos decorreram, lamentavelmente, de uma ação estrutural do Estado brasileiro, principalmente no período do regime militar, embora não só nele, mas principalmente no regime militar, que conduziram a esse quadro, então, de graves violações de direitos humanos. Então, feito este preâmbulo, eu vou passar a palavra ao doutor Daniel Lerner, adiantando já ele, a André Villarón e toda a equipe que os assessorou, os cumprimentos do colegiado pelo admirável trabalho, que agora vai ser disponibilizado para todos os senhores. Este relatório preliminar de pesquisa e apresentação que está sendo feita, feita, está sendo divulgado neste momento e transmitida ao vivo a apresentação pelo site da Comissão Nacional da Verdade, e ainda ao longo do período do dia de hoje, esses documentos que estão sendo divulgados no dia de hoje estarão disponíveis, assim como todos os relatórios preliminares de pesquisa no site da CNV, para consulta de todos os interessados. Então, Daniel, por favor. Obrigado, doutor Pedro Dallari. É, talvez seja o caso de nós irmos também. É que se a gente quiser acrescentar alguma coisa e tudo, é melhor ficar aqui, né? Obrigado, doutor Pedro Dallari. Bom dia a todos e a todas. Senhores membros, tem como apagar essas luzes mais fortes aqui? Será o pessoal do EBC? Essa aqui do... Essa aqui só... Ah, é, sim. Aquela cortina, se a gente puder puxar um pouco aqui para trás. Tem que só tomar cuidado para não dificultar o pessoal da televisão. É. Então, muito obrigado, doutor Pedro Dallari, senhores membros da CNV. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu quero agradecer, em nome dessa equipe de pesquisa, em meu nome, Daniel Lerner, André Villaron, também nomear outros componentes desse grupo aqui presentes, Amanda de Oliveira Reis, Suelen Neto, Pires Maciel, Rafael Rodrigues Ruela. Esse é um trabalho coletivo. E, para nós, é uma grande alegria e honra podermos integrar a Comissão Nacional da Verdade. Então, como dito pelo doutor Pedro Dallari, o atentado do Rio Centro, ele acontece num contexto de detonação, explosão de muitas bombas. Então, no curto período, que vai de 80 a 81, em abril de 81, quando acontece o atentado do Rio Centro, estima-se em aproximadamente 40 bombas explodidas, principalmente associadas a veículos de imprensa, a veículos de difusão de mensagens de crítica e de oposição ao regime militar. Então, essa aqui é uma primeira foto, exibindo uma bomba explodida na sede do jornal Em Tempo, em Belo Horizonte, com a sigla do MAC, o Movimento Anticomunista, com grande penetração em Petrópolis também, local da Casa da Morte, cujo coronel Paulo Malhães era um integrante declarado. Aqui uma banca de jornal explodida no Rio de Janeiro mesmo, em Madureira, mostrando o ataque não só a jornais, mas a bancas de jornais por venderem veículos alternativos ou veículos críticos ao regime. Aqui a bomba célebre, enviada ao AB, que vitimou fatalmente a dona Lida Monteiro, em 27 de agosto de 1980. Aí uma foto da sala, como ficou, e um retrato da dona Lida. E aqui uma bomba não tão conhecida, explodida no estacionamento do jornal Estado de São Paulo, cuja autoria foi recentemente reconhecida pelo Cláudio Guerra em seu livro, a explosão de um Voyage com dois botijões de gás, ocorrida em 1983, depois, então, desse período de maior intensidade de explosão dessas bombas. E aqui a gente cita a declaração pública, a declaração pública não, uma declaração formal do coronel Niderval da Rocha Lima, que demonstra que era de conhecimento dos próprios militares a reação extremista que tinha curso nas Forças Armadas. Então, ele afirma, perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu que acredita que o episódio da bomba do Rio Centro foi realizado por elementos extremistas que não desejavam também abertura política e que muitos destes estavam trabalhando nos órgãos de informações. Então, esse não só, não só uma interpretação e uma leitura nos campos de esquerda de oposição ao regime, mas uma formulação expressa pelos próprios militares. Isso aqui, também nas declarações do oficial Léo Frederico Cinelli, bastante envolvido nesses fatos, esse mesmo reconhecimento de um movimento de reação extremista com a explosão de bombas envolvendo aí o DOI do Rio de Janeiro, o SNI, e nomeando alguns agentes, aqui notadamente o coronel Fred Perdigão Pereira, cuja participação na Casa de Petrópolis também já tinha sido apontada pela CNV anteriormente. Isso aqui, o convite do show Primeiro de Maio, aí com uma ilustração do Ziraldo, sempre presente, e a intenção de a gente reproduzir um pouco da estética desse momento. Tem muitos jovens que acompanham os trabalhos da CNV. E aqui, os dizeres do evento como o maior acontecimento musical de todos os anos. Então, esse show, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, já vinha acontecendo anualmente e sendo ameaçado há algum tempo. E, abaixo desses dizeres, a gente tem ali uma ideia do nível dos artistas que se apresentariam ali. Então, A Cor do Som, Alceu Valen, Sange La Rojo, As Frenéticas, Bete Carvalho, Calbi Peixoto, Céu da Boca, Clara Nunes, Cristina, Djavan, enfim, grandes nomes realmente da música popular brasileira, os maiores. E num show dirigido pelo Chico Buarque e Fernando Peixoto, vale dizer que o show era organizado pelo Sebrade, uma espécie de um braço cultural ligado ao Partido Comunista do Brasil, e que nessa época era presidido por ninguém mais, ninguém menos, do que Oscar Niemeyer. Brasileiro, perdão, doutor Isaac Carlos, perdão. Só vejo que o Daniel já passa a apresentação mais especificamente do caso do Rio Centro, então chama a atenção dos senhores, principalmente da imprensa, para a relação que há no relatório preliminar de pesquisa, nas páginas 7 e 8, que listam justamente, aqui, não é uma lista exaustiva, não é uma lista completa, mas são 32 atentados, a bomba ocorrida entre 18 de janeiro de 1980, quando foi desativada a bomba no Hotel Everest, no Rio, onde estava hospedado Leonel Brizola, até 28 de abril de 1981, quando há a destruição de bancas e jornal em Belém, e o ato seguinte é, então, a bomba de 30 de abril de 1981, a do Rio Centro, cujo 33º aniversário se dará no dia de amanhã. Então, este contexto em que se dá a bomba do Rio Centro é que é importante e está apresentado pela equipe no relatório preliminar de pesquisa de maneira muito minuciosa, de tal maneira que os senhores tenham uma ideia deste contexto. Então, como disse o doutor Pedro, aqui a gente entra numa descrição dos fatos ligados ao atentado, mesmo, circunstâncias do atentado, e aqui a gente reproduz essa foto do automóvel Puma, que ficou célebre, que teve uma bomba explodida no seu interior. Então, no dia 30 de abril, por volta das 21h20, no carro em que estavam os militares, o Wilson Luiz Chaves Machado e o Sargento Guilherme Pereira do Rosário, explodiu essa bomba, vamos explicar mais detalhes adiante. Isso, um croquis do Rio Centro, feito ali, vocês podem ler em cima, à direita, pelo primeiro batalhão da Polícia do Exército, pelotão de investigações criminais. Então, uma investigação, um inquérito conduzido pela própria Polícia do Exército, mostrando o local de explosão da bomba no estacionamento, mais à direita e de uma outra bomba na Casa de Força. E aí, no miolo desse croquis, a gente vê o palco e outras instalações do Centro de Convenções. Aqui também, um croquis ilustrativo de como ficou o Puma explodido, com a projeção de alguns de seus componentes aí num raio de até 30 metros, inclusive, fragmentos humanos do próprio Capitão Rosário. E a gente vê na legenda detalhes disso. o vidro traseiro, enfim, a porta, os danos sofridos na estrutura do carro, para mostrar um pouco da intensidade dessa explosão. Aqui, fotos muito conhecidas do Puma, ainda com o Sargento Rosário no seu interior. A gente pode ver o rosto do Sargento. Uma foto de Aníbal Filô da Agência O Globo. Uma outra tomada, um pouco mais aberta, mostrando o contexto do estacionamento, a quantidade de veículos presentes. E uma foto já com o Sargento Rosário removido, mostrando a destruição no carro e na porta do carro que foi arremessada. Aqui, uma fotografia dos dois integrantes dessa equipe, o Capitão Wilson Machado e o Sargento Guilherme do Rosário. O Sargento Guilherme do Rosário faleceu na hora com a explosão, transportava a bomba em seu colo. Essa é uma conclusão elementar, porém muito importante da Comissão Nacional da Verdade. E o Capitão Wilson Machado que sofreu traumas muito graves, ficou com as vísceras para fora e muitas lesões, mas foi socorrido. Essas declarações prestadas pelo Wilson Machado, o motorista, o condutor do Puma, dizendo, descrevendo os momentos que antecedem imediatamente a explosão. A gente trouxe esse documento aqui, a exibição, pelo fato especial dele negar a ocorrência de qualquer diálogo entre ele e o Sargento Rosário, o que já constituiu um elemento de suspeição desde o primeiro momento, pelo fato do secretário de Segurança Pública à época, um general, Valdir Muniz, ter afirmado já numa clara tentativa de criação de uma história cobertura, de que eles teriam tido um diálogo dentro do carro descrevendo a constatação daquela bomba plantada dentro do automóvel. Então, selecionamos, dentre outros trechos do Wilson Machado, esse especificamente por conta desse aspecto. E aqui, um outro detalhe que ele tenta também, no entendimento da Comissão Nacional da Verdade, plantar uma ideia de que o agente Wagner, o Sargento Rosário, teria se remexido muito no banco ao entrar, ou seja, insinua que teria sido detectado algum objeto colocado no banco. Esse daqui, duas documentações diferentes relativas a esse automóvel Puma, que não deixam dúvidas sobre a propriedade do Wilson Machado, a propriedade desse veículo ser do Wilson Machado. Então, dois documentos oficiais, o Detran do Rio de Janeiro, descrevendo exatamente esse carro, ano, fabricação, chassi, etc., com o detalhe de ser uma placa diferente, porque fazia a parte da prática do DOI do Rio de Janeiro nessa época utilizar veículos com placas frias a partir de carros roubados. Esse, um ticket de estacionamento, se discute ainda se esse seria exatamente o ticket de estacionamento do automóvel Puma explodido, mas, de qualquer forma, é um elemento de prova bastante importante, porque, a partir dessa numeração sequencial, é possível estabelecer a ordem de entrada dos diferentes carros da equipe das forças armadas, vamos dizer assim, no local do atentado. Então, o automóvel Puma é o carro mais conhecido dessa frota, mas há outros cinco carros já identificados também, em termos de modelo e marca, e cada um recebeu um desses tickets. Então, esse ticket foi recebido pela Comissão Nacional da Verdade a partir do acervo pessoal do Coronel Júlio Molinas e se sabe que é o ticket de um desses carros, ainda que não se possa afirmar com certeza se tratar do ticket do carro Puma. Isso é uma ilustração veiculada pela revista isto é, a época mais em 3D, interessante para quem não é do Rio de Janeiro e não conhece o Rio Centro, mostrando o estacionamento, a estação de força e especialmente uma pilastra indicada aqui com uma flecha que é o local até onde o capitão Wilson Machado conseguiu se deslocar caminhando, cerca de 150, 200 metros. Aqui um depoimento muito importante também de Andréia Neves que socorre junto com o seu namorado companheiro Sérgio Vale, Sérgio Valandro Vale, o capitão Wilson Machado e afirma que ele pede imediatamente, a gente lê isso na última linha, um contato com alguém no comando do primeiro exército. Então ele pede um contato com alguém no comando do primeiro exército, o que na nossa opinião, do nosso grupo de pesquisa, evidencia que não foi uma surpresa, um acidente porque se fosse, se assim eu fosse, ele não se reportaria ao seu superior hierárquico, ele se reportaria a alguém da sua família ou uma pessoa mais próxima que o pudesse acudir. Então, nas entrelinhas, esse caso revela muitas dessas evidências. Aqui, o cabo do corpo de bombeiros, bombeiro militar, que socorreu igualmente Wilson Machado e dá conta, da mesma maneira, de um pedido de contato com o senhor Aluísio Reis. A gente lê isso na penúltima linha em amarelo. Há uma indicação forte de que Aluísio Reis seja Fred Perdigão Pereira. Não podemos afirmar isso com certeza absoluta ainda, mas há um indicativo forte disso. O que podemos afirmar de maneira segura é que esse agente Reis está na documentação do Coronel Molinas. Ou seja, a pessoa a quem Wilson Machado pede um telefonema é uma pessoa que faz parte da equipe de operações indubitavelmente. Aqui, um testemunho também bastante importante de César Vachulek, que é um tenente responsável, chefe de segurança do Rio Centro, no qual ele reconhece ter visto dois outros cilindros que poderiam ser de bombas artesanais também. Por que isso é importante? Diante da hipótese, da justificativa da bomba ter sido plantada, o fato de você ter outras duas bombas no banco de trás, apenas como componentes, ajudaria a afastar essa ideia que nunca foi aceita, mas, por outro lado, ainda precisa de uma prova definitiva da presença dessas outras bombas. Então, esse depoimento do César Vachulek é importante nesse sentido. E aí, além desses elementos já indicados, a gente também encontra outros elementos de preparação já com um mês de antecedência, pelo menos, em relação à data do atentado. Então, o diretor do Rio Centro, o Dixon Grael, pai desses velejadores, Torben Lars Grael, inclusive, que é um militar e que depois se tornou uma referência na bibliografia especializada desse assunto, ele foi demitido sumariamente, sem maiores explicações, um mês antes do atentado. Horas antes do atentado, esse chefe de segurança, César Vachulek, também um militar experiente, ele é deslocado para acompanhar bilheterias, num contexto em que é colocado numa posição chave na administração do Rio Centro, uma pessoa chamada Maria Ângela Lopes Capobiango, que é identificada como uma agente do SNI e que também se encontra nessa documentação do Coronel Molinas, como uma ponte importante, um elo importante nessa operação, expressamente escrito isso. E essa mesma Ângela Capobiango, isso foi divulgado pela Rede Globo e também consta de depoimentos formais, ordenou o fechamento de cadeados dos portões do Rio Centro nesse dia. Então, além dessa preparação das bombas, essa é uma informação menos conhecida, houve um comando para que os portões fossem fechados a cadeado, impedindo que pudesse haver uma evacuação rápida do local. Isso aqui, um documento muito importante também, nesse contexto dos atos de preparação ao atentado, é um boletim da PM do Estado do Rio de Janeiro, exonerando, misteriosamente, na véspera do evento, o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar aqui do Rio. Ou seja, esse boletim aqui, ali no alto, a gente vê a data de 28 de abril de 81, ele é publicado no dia seguinte, então, na véspera do dia 30, o coronel PM responsável há anos pela segurança do Rio Centro, ele é exonerado sem maiores justificativas, com um detalhe que vem a seguir, o comandante de toda a PM do Estado do Rio, o coronel Newton de Abuquerque Serqueira, tinha se deslocado para Brasília nesse mesmo dia e manda de lá esse ato de exoneração, dando detalhes de como deveria ser a substituição, a substituição do comandante responsável pelo 18º Batalhão, deveria ocorrer horas antes do início do show, o que é uma coisa que contraria inclusive a praxe da própria polícia militar, que costuma fazer essas posses ao hasteamento da bandeira, não numa véspera de feriado, então, esses documentos são muito importantes, são documentos que foram localizados pelo coronel Dickson Grael, que se encontra em seu livro e que o nosso grupo reproduziu aqui. Ah, um detalhe interessante aqui, é esse despacho no canto direito da página, mostrando que o recém-impossado comandante recebe isso, toma ciência e não tem condições de se opor a isso. Uma outra, no texto, desculpa me estender nesse documento, tem umas partes grifadas, a gente pode ver, de ordem do senhor, coronel PM, chefe do Estado Maior, porque o Newton Serqueira, ele está em Brasília e ele dá uma ordem para o seu chefe do Estado Maior da PM do Rio, Fernando Potti, é esse Fernando Potti que passa esse comando. Então, de ordem do senhor Fernando Potti, determino ao 18º BPM que não forneça policiamento para o evento programado para o Rio Centro, hoje, dia 30 de abril, PT. Então, assim, é um documento de clareza cristalina. E aqui, ainda nessas, vamos dizer, nessas tentativas de conferir alguma aparência diferente da operação planejada, foi divulgado esse manifesto atribuído ao Comando Delta como um grupo de extrema direita, uma espécie de uma milícia de extrema direita, mas apartada do corpo regular do Exército, o que nunca se sustentou também. Então, no último parágrafo a gente pode ler, desculpem-nos os antigos companheiros, mas não hesitaremos em tê-los como inimigos se vestirem a camisa pelo avesso. Quer dizer, um grupo supostamente ligado a forças armadas extremista, mas apartado das forças armadas, falando, olha, os nossos antigos companheiros que nos desculpem, mas se vestirem a camisa pelo avesso, se forem traidores ou algo que o valha, quem não estiver conosco estará contra nós. Então, uma tentativa também de contra-informação, uma prática que a CNV já identificou em outros atos, para atribuir uma possível autoria a também grupos de direita. Isso já está nos autos do IPM de 81, inquérito policial militar de 81, e também nos autos do inquérito policial militar de 99. E aí, então, logo após essa explosão, imediatamente, o Exército manda instaurar o inquérito policial militar. Então, a gente vê a data de 1º de maio de 81, já determinado pelo comandante do 1º Exército, à época, o general Gentil marcou um desfílio. E a gente traz a colação esse trecho porque indica sargento Guilherme Pereira do Rosário e ferimentos graves no capitão Wilson Luiz Chaves Machado, ambos deste Exército, no momento em que se encontravam em missão de serviço no Rio Centro. Então, é conferido desde o primeiro momento o enfoque de que esses militares teriam sido vítimas de um atentado. Aqui peço também atenção dos senhores para o seguinte, os senhores vão verificar que há dois inquéritos policiais militares, um de 1981 e outro de 1999. Para a maior clareza da apresentação, o Daniel e Vilaron fizeram, trouxeram documentos dos dois inquéritos para poder reconstruir a história, mas em cada um dos documentos que são extraídos dos inquéritos, há referência se é o IPM 1981 ou se é o IPM 1999. Eu pediria ao Daniel que explicasse brevemente a origem de cada um desses dois inquéritos policiais militares, para que todos tenham clareza, então, de que há dois momentos de investigação no âmbito das Forças Armadas sobre este evento. Perfeito, doutor Pedro. Bom, logo após os fatos, é determinada instauração desse primeiro inquérito policial militar. Exatamente. Conhecido como IPM 1981. Depois, esse IPM não prospera, ele é muito contestado, e passados muitos anos, vem a instauração de um novo inquérito policial militar em 1999. em 1999. A gente vai tratar isso com um pouco mais de detalhe adiante, porque vale a pena reconstituir os atores políticos, institucionais, que fizeram com que esse novo IPM fosse reaberto, doutor Pedro. Então, eu vou seguir um pouco nos detalhes do IPM de 81, se o senhor me permitir, e aí depois a gente chega de novo no IPM de 99. Então, aqui, fotos também que ficaram conhecidas, mas não tão conhecidas como a do Puma, evidentemente, na qual figuram o coronel Job Lorena de Santana, o primeiro da esquerda para a direita, o general Gentil Marcondes, que era o comandante do primeiro exército, e um pouco mais à frente o general Armando Patrício, que era o chefe do Estado Maior do primeiro exército, o número dois na hierarquia do primeiro exército. Perfeito. Job Lorena de Santana que virá a presidir o inquérito policial militar depois do afastamento do coronel Prado Ribeiro. Aqui, uma foto dos três também, no enterro do sargento Rosário, indicando a postura política que as forças armadas que o exército, que o primeiro exército adotou em relação à morte desses militares como mártires, heróis, vítimas desse atentado. Aqui, novamente, na missa do sétimo dia, a presença desses três cabeças do primeiro exército. E aqui, um pouco das diligências adotadas pelo coronel Luiz Antônio do Prado Ribeiro, que teve poucos dias à frente desse PM e que colheu diversos depoimentos. Aqui, a gente lista 11 depoimentos em 12 dias. Então, ele convoca ao depoimento o coronel Molinas, cujos documentos depois foram recebidos pela CNV após o seu assassinato. Newton Costa, ligado à polícia civil, que fez uma perícia no caso, o presidente do Rio Centro, enfim, o César Vachulek, personagens centrais do caso, ele chamou com a expectativa de ouvi-los de maneira aprofundada. E aqui, depois, o próprio Prado Ribeiro, afastado para nomeação do coronel Job Lorena de Santana, como o doutor Pedro lembrou, ele, em 1999, já nesse outro IPM, ele tem uma possibilidade maior de dizer, com liberdade, que tinha sido chamado a conduzir direitinho o IPM e que alguém tinha que ser sacrificado naquela história e que ele tinha sido escolhido. Então, desde o início, ele revela que recebeu várias recomendações para que fizesse o seu trabalho direitinho e que, inclusive, o relatório do seu trabalho, estranhamente, quem fazia não era ele, era a segunda sessão do Exército. Aqui, então, a portaria do IPM, o ato, a portaria do IPM de 1981, afastando esse coronel, Luiz Antônio do Prado Ribeiro, que quis, de fato, apurar as circunstâncias do atentado e a nomeação do coronel Job Lorena de Santana num ato praticado pelo comandante Gentil Marcontes Filho. Aqui, uma apresentação já feita pelo coronel Job Lorena de Santana, que também se tornou muito célebre, porque foram fotos muito divulgadas, foi uma entrevista coletiva na qual a imprensa não pôde fazer perguntas. e na qual o coronel Job Lorena de Santana apresentou os resultados altamente controvertidos e duvidosos desse IPM de 1981. Aqui, alguns elementos da perícia feita já na época, mostrando que é incontestável pela própria perícia das Forças Armadas e da Polícia Civil à época que houve a explosão dessas duas bombas. uma foto menos conhecida dessa segunda bomba que explodiu na estação de Força era uma bomba destinada, de acordo com todas as pesquisas, a fazer com que a energia do show fosse interrompida. Então, todas as luzes se apagariam com os portões trancados e outras bombas explodiriam no Rio Centro. Então, as consequências disso são... as consequências catastróficas eram potencialmente altíssimas. E aí, aqui, alguns dos resultados desse PM de 81, mostrando como as conclusões andaram para o lado diferente, oposto do que, de fato, ocorreu, dizendo que, vitimando, reconhecendo os militares como vítimas dessa explosão, então, eles estavam em serviço, cumprindo missão de informações, a tentativa de mostrar como era uma atividade regular, apesar de uma feição totalmente atípica da quantidade de pessoas, a forma do deslocamento dessas equipes, os armamentos portados, as vestimentas, isso é um elemento que aparece bastante, que é o fato do Sargento Rosário estar de coturnos. Então, o militar nunca iria para uma missão velada de coturnos, obviamente, nunca iriam para uma missão portando pistolas ostensivas. Então, há muitas evidências desse tipo inquestionáveis nesses autos. E aí, uma justificativa é essa de que esses militares dos órgãos de elite, de inteligência, eles eram alvos visados pelos grupos de esquerda. Então, essa é uma versão que se tenta plantar desde o início. Então, na verdade, não é que esses homens de elite estavam fazendo essa operação desse atentado, eles eram muito visados por fazerem esse tipo de trabalho. Então, grupos de esquerda já extintos há anos ou muito desarticulados, a gente está falando de 1981, o último grupo de oposição armada está em 74, 75 no máximo. E aqui, eles nomeiam esses grupos como VPR, a VPR, a Comissão Nacional da Verdade tem investigações mais específicas e pode dizer que essa organização foi vítima de duas chacinas, dois grandes golpes de dizimação, um na Chácara São Bento e outro no Parque Nacional do Iguaçu, nos quais morreram 12 de seus integrantes, inclusive lideranças importantes. Então, não fazia sentido atribuir esse atentado à VPR em hipótese alguma. Aqui um documento inédito localizado pela Comissão Nacional da Verdade, a gente tem o número dessa CE ali no pé da página, mostrando que a cada ato nesse PM, nesse inquérito policial militar, o SNI era participado, estranhamente, não é um ator processual, não é um ator de investigação, tinha bastante implicação de seus agentes nos fatos, Bom, então, como eu ia dizendo, isso é um documento novo, localizado pela CNV, que mostra como o procurador-geral do Ministério Público Militar, ele se reporta ao general Newton Cruz na condição de chefe da Agência Central do SNI, não era o chefe máximo do SNI, mas era o chefe do SNI. aqui críticas feitas já desde 1981 para mostrar também que a pouca consistência desse inquérito não era apontada só, uma vez mais, por setores de oposição ao regime militar, mas o próprio corregedor da Justiça Militar faz críticas muito contundentes a esse primeiro procedimento apuratório. Então, ele aponta aqui, e é isso que trazem essas lâminas, que apesar de se afirmar que eles estavam em serviços militares, não se junta nenhum documento consistente nesse sentido, que o próprio Wilson Machado afirma ter recebido uma ordem da chefia do destacamento, leia-se destacamento de operações de informações, DOI, e que esse documento não se faz juntar aos autos, que a conclusão da perícia feita à época era diferente dessa versão de que a bomba teria sido plantada e que teria sido plantada no carro especificamente na porta lateral direita, porque as conclusões dos peritos, antes de sofrerem pressões, apontavam que a bomba estava exatamente no colo do sargento Rosário pelo tipo de lesão que ele sofreu. aqui também uma outra perícia, foram feitas duas perícias, uma outra perícia que reconhece que o local correto, provável, do epicentro da explosão tenha sido no colo do sargento Rosário, e aqui mais um trecho de perícia nesse sentido. Então, aqui são críticas feitas pelo corregedor geral da Justiça Militar, reconhecendo que o IPM não concluía na direção do que ele próprio tinha apurado, do que ele próprio IPM tinha apurado. outros elementos dessa mesma forma, e aqui um laudo cadavérico do sargento Guilherme do Rosário que descreve detalhes de como ele ficou e como os fragmentos da bomba se misturaram aos seus restos mortais. E aí, além destacando alguma oposição no seio dos militares em relação ao trabalho desse IPM, a gente destaca aqui a figura do almirante Júlio de Sabe Erenbar, que, ao se manifestar de maneira muito enfática e contrária à forma que aquela apuração estava ganhando, recebeu uma reprimenda pública veiculada em nota à imprensa que a gente transcreve aqui. Então, o ministro Reinaldo Melo de Almeida, um colega de colegiado do ministro almirante Bihemba, se manifesta da seguinte forma. Pudessem os ministros oriundos do Exército manifestar de forma veemente sua revolta contra o modo profundamente desrespeitoso como foram tratados pelo excelentíssimo senhor ministro Bihemba, os chefes militares e, por extensão, o Exército durante sua manifestação em sessão pública. Então, ao manifestar a sua contrariedade frontal àquele procedimento, foi reprimido como se estivesse sendo muito inconveniente, tendo isso, inclusive, sido divulgado à imprensa. Estamos fazendo esse destaque também pelo fato de que exibiremos um depoimento que colhemos do ministro Bihemba, que conta como um ator importante dos fatos o seu relato. Aqui, a gente mostra, não obstante a tentativa de manipulação após o ocorrido e, não obstante, a tentativa de manipulação no mês que antecedeu o atentado, a prova de que já havia a intenção de fazer um atentado como esse desde o ano anterior e militares do primeiro exército, aqui no caso o Major Edson Sarrocha, reconhece formalmente, oficialmente, que tinha tido conhecimento da ideia de fazer um atentado no Rio Centro no ano anterior. Inclusive, no ano anterior, uma loja que vendia ingressos para o show sofreu um desses 40 atentados a que o doutor Pedro Dallari se referiu. Aqui, da mesma forma, o coronel Romeu Antônio Ferreira, reconhecendo que já se tratava de uma ideia que circulava nos meios militares do primeiro exército desde 1980, doutora Rosa. Aqui, o grupo fez questão de fazer um registro ao importantíssimo papel que a imprensa teve nesse caso desde o primeiro momento, inclusive por repórteres fotográficos que fizeram alguns dos ícones da fotografia desse período, e também repórteres da imprensa escrita que receberam três prêmios ESSO. E aqui a gente especificou, nomeamos, a equipe do Jornal do Brasil, o Antero Luiz Martins Cunha, e mais recentemente, Chico Otávio, Ascânio Selene e Amaury Ribeiro Júnior. Então, muitas reportagens e matérias importantes sobre o atentado do Rio Centro e três prêmios ESSO concedidos para essas reportagens. E aqui, como lembrava o doutor Pedro, para a gente marcar bem a cronologia dessa investigação, desse caso, a gente tem um inquérito policial militar de 1981 que anda nessa direção que a gente esmiuçou e depois, já nos anos 90, começa uma onda de reabertura dessa apuração justamente por não ter chegado em nenhuma conclusão relevante. É verdade. O doutor Pedro está me corrigindo que ainda é nos anos 80, porque é ainda nos anos 80, alguns anos depois, que o Dixon Grael aprofunda suas investigações e consegue alguns depoimentos e provas novas. O que se situa, de fato, nos anos 90 são os atos formais por essa reabertura que começam na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos, hoje Direitos Humanos e Minorias da Câmara, na época presidida pelo deputado federal Hélio Bicudo, vamos exibir esses documentos. Aqui a gente vê esse pedido afastando uma possível incidência da lei de anistia, uma vez que eram fatos ocorridos em 1981. Então, não havia como a lei de anistia estender seu manto protetivo para fatos ocorridos depois da sua promulgação. Esse pedido da Câmara dos Deputados é enviado ao Ministério Público Federal atuante desde já dessa época nessa matéria. E a gente aqui traz a manifestação da doutora Gilda Pereira porque bastante corajosa. as versões dos depoentes do IPM se aproximam em um único ponto no que teria havido terrorismo da extrema direita. Só que os fatos descritos nos autos levam à autoria do terrorismo supostamente existente no próprio Primeiro Exército, mais diretamente no órgão denominado de DOICODE. Ora, se os fatos todos aqui trazidos a conhecimento giram em torno de terrorismo praticado por militares, embora o IPM inexplicavelmente contraria o próprio registro dos fatos, concluindo por terem sido vítimas os pretensos agentes suspeitos de autoria, como posso vislumbrar outra polícia que não seja do próprio Primeiro Exército quando vislumbrados em envolvimento de militares? Então, aqui ela é bastante contundente no reconhecimento da autoria desse atentado e também do caminho equivocado tomado pelo IPM de 81 e suscita pela primeira vez a questão da competência da Justiça Militar para essa nova apuração. Isso, então, é remetido ao Ministério Público Militar e, por manifestação do chefe do Ministério Público Militar, se instaura um novo IPM por portaria do comandante já chamado Militar do Leste. O Exército já não era mais de primeiro a sexto e sim por regiões, o general José Luiz Lopes da Silva. E, para presidir esse novo inquérito, é designado Sérgio Ernesto Alves Conforto. Esse novo encarregado, assim como o primeiro encarregado, Luiz Antônio do Prado Ribeiro, é bastante, adota iniciativas bastante claras no sentido de apurar a verdade dos fatos, realiza muitas oitivas 57 oitivas e houve novamente num dos primeiros atos o próprio Luiz Antônio do Prado Ribeiro responsável pelo inquérito de 81. E aí, aqui, uma vez mais, o Coronel Prado Ribeiro revela as pressões, um pouco das pressões que sofreu. Disse ainda que não pôde continuar o inquérito por não poder apurar toda a verdade por falta absoluta de apoio, seja pela parte do DOICOD, seja da segunda sessão, seja do comandante do primeiro exército, seja do ministro do exército que não se manifestou, seja do próprio presidente da república que se acomodou. Disse que a sua saída era desejada, entretanto, ninguém tinha coragem de abordá-la francamente com ele. A essa altura, ele já era um estorvo, pois só ele pensava na linha da verdade. Tanto isto é verdadeiro que o seu substituto, cumprindo o pensamento do comandante do primeiro exército, nem pensou nela, na linha da verdade. Disse ainda que qualquer um dentro da estrutura hierárquica do primeiro exército não tinha, naquela ocasião, condições de realizar o inquérito com independência. Então, isso é muito importante, essa afirmação de que ninguém dentro da estrutura hierárquica do primeiro exército não tinha ocasião de realizar o inquérito com independência. Então, independentemente da participação direta nos fatos, esse clima de direcionamento tanto da investigação como da posição institucional das Forças Armadas é muito importante. Aqui também uma outra pessoa, veja assim, um general de brigada e perito, um engenheiro perito, Iberê Mariano, conta também de pressões sofridas. aqui um outro perito, o perito Joaquim Lima Barreto e ele fala, perguntado qual foi a sua impressão sobre os resultados do IPM de 81, respondeu que, apesar de não ter se aprofundado, teve a sensação que naquela ocasião não era interessante sujar o nome do exército, razão pela qual o sargento foi apresentado como vítima, mas que está certo de que o sargento foi vítima de um acidente de trabalho, do seu próprio trabalho. E aí a gente vai para a conclusão já desse IPM de 1989 pelo Sérgio Conforto, general Sérgio Conforto, mostrando que é um trabalho bastante extenso, aqui a gente separou várias lâminas para mostrar a conclusão desse IPM de 99, justamente para indicar a quantidade de objeções que ele fez, a quantidade de objeções que ele fez ao trabalho do IPM de 81. Então, ele fala do carro, ele fala dos militares que estavam em campo, ele fala das ordens de missão, ele fala de coisas que não ficaram comprovadas, enfim, são 20 e poucos itens contestando frontalmente de maneira bastante clara o trabalho feito em 1981. E ele mesmo, Sérgio Conforto, general Sérgio Conforto, conclui já nessa época apontando pela responsabilização criminal, então com base na Lei de Segurança Nacional, do próprio Wilson Machado, capitão Wilson Machado, e mesmo do sargento Rosário, indicando que a punibilidade em relação ao sargento teria sido extinta pelo seu próprio falecimento, assim como em relação a outros militares dessa cadeia de comando que ele indica em seguida. Aqui nós trazemos a cadeia de comando da época do atentado, a partir do Presidente da República, considerando esse depoimento prestado que a gente mencionou agora há pouco, dizendo que se não houve uma participação direta nos fatos, o direcionamento dessa investigação a gente pode afirmar que houve. Então, aqui a gente tem a alta cúpula do primeiro exército, a cúpula e alguns agentes ligados ao DOI, a cúpula e um agente especificamente lotado no SNI, Coronel Fred Perdigão Pereira, e alguns outros personagens ligados ao caso, como o caso do Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro à época, o General Valdir Muniz, o Nilton Albuquerque Serqueira, que era o comandante geral da PM do Estado do Rio de Janeiro e que ordenou a exoneração do comando do 18º Batalhão e a desmobilização das forças policiais que tradicionalmente acompanhavam os eventos do Rio Centro, o Coronel Willi Madlen Lobo Pereira Nunes, que foi nomeado dessa maneira às vésperas para essa função, e o próprio Cláudio Guerra, que assume, revela publicamente ter sido componente de uma dessas equipes, assim como assumiu a autoria da explosão daquele Voyage no pátio do jornal Estado de São Paulo. E aqui a gente, encaminhando para a conclusão, a gente chega de fato ao documento mais importante sobre esse caso que foi encontrado recentemente, um documento entregue à Comissão Nacional da Verdade em novembro de 2012, após o assassinato do coronel Júlio Molinas. Então, Júlio Molinas, como a gente viu, uma pessoa com uma participação muito direta nesse caso, ele era o 01 do DOI, no jargão policial militar, o comandante do DOI do primeiro exército, e após o seu falecimento, a Comissão Nacional da Verdade recebeu manuscritos bastante claros sobre o monitoramento que estava sendo feito sobre a divulgação do caso, assim como providências adotadas de comum acordo entre altas autoridades militares do primeiro exército. e aqui a gente faz uma exibição bastante detalhada, longa até, dos trechos principais desse documento, assim como também isso consta desse relatório preliminar de pesquisa e desse encadernado que foi distribuído, mas, basicamente, o coronel Molinas, ele vai se reportando com precisão militar, minuto a minuto, ao coronel Léo Frederico Cinelli. Então, ele identifica que o material que ele está escrevendo se refere ao veículo placa OT-0297, inquestionavelmente esse veículo Puma, e que ele descreve o contexto em que ele está. Então, é um intervalo do jogo Grêmio e São Paulo, o que permite situar, é um campeonato brasileiro, um jogo no estádio Olímpico, o que permite situar exatamente a data disso também. E aí, ele começa a revelar os telefonemas trocados entre os diferentes agentes que a gente indicou naquela cadeia de comando. Então, agente Reis, possivelmente, Fred de Perdigão Pereira, se o doutor Wilson já chegar, enfim, isso vale a pena dar uma olhada nesse encadernado com maior detimento para não ficar uma repetição muito minuciosa. Ele descreve como se desloca até a sede do DOI, aí é interessante a linguagem militar, dirigir-me a vaga número 1 do comando. O doutor Wilson estava nas operações, chegou logo a seguir. O agente Reis, que já chegar, avisou que receber outro telefonema do mesmo elemento, dizendo que um sargento estava morto no local, irreconhecível. Aí, aqui, a preocupação de monitorar como a imprensa divulgava o caso. O Globo. Estouraram duas bombas no estacionamento, destruindo dois carros, uma sendo 10 minutos após a outra. No segundo carro, não houve vítimas. General Torres de Melo, 11h30, doutor Araújo telefonou para saber o que houve. 11h30, doutor Carmelo, Hospital Miguel Couto. Doutor Wilson está sendo operado, vísceras do lado de fora, estado grave, carro Puma. Às 23h45, anotou, comunicado ao Coronel Cinelli. Aí, o Coronel Cinelli, no IPM, já de 99, tido como já uma peça investigatória de maior qualidade, com toda essa documentação muito clara no sentido de que o Molina se reportava ao Coronel Cinelli, o Coronel Cinelli nega tanto que tivesse ficado sabendo dos fatos já na ocasião, como também que ele teria sido informado continuadamente e de maneira bastante próxima pelo Coronel Molinas. E aí, aqui, uma expressão bastante interessante que mostra como isso era uma operação de precisão para plantar uma situação. 11h50, Miranda, dentro do Puma, o robô está morto. Quer dizer, eles chamam o agente deles, incumbido dessa missão de robô, um artefato para fazer aquela operação ser deflagrada. tem uma granada que estava no carro e botaram no chão. Parece que o carro estava em movimento. Então, aqui, uma afirmação pelo próprio comando do DOI de que havia, sim, uma outra granada dentro do carro, que é um fato bastante investigado até hoje. Em seguida, Coronel Afonso telefona para o Coronel Molinas e pergunta, general Gentil sabia? E fica no ar. O comandante do DOICOD sabia dessa operação, em que medida ele sabia, e isso, no mínimo, como uma questão ventilada e da preocupação dos outros militares. E aqui, alguns aspectos do tipo da conduta adotada no caso. Falamos sobre a ida da perícia da PE, a paisana e a retirada do corpo. Então, a gente colhe alguns elementos de uma operação não clara, não oficial, buscando o escamoteamento de informações importantes. Então, assim como eles vão à paisana, o carro vem num caminhão lacrado, vem alguns elementos assim. Aqui aparece essa parte de que o carro foi recebido em um caminhão fechado. entra também uma informação minuto a minuto de como o comando se dirige à família e as providências de se reportar à família. E aqui, uma passagem bastante importante. A gente, Hugo, informou que a segurança do Rio Centro está comentando que o atentado seria nosso. E às 15h55, Molinas imediatamente ligou ao doutor Borges Forte sobre isso. E aí, mais algumas informações desse sentido. O principal é revelar que nesse documento inédito recebido pela Comissão Nacional da Verdade, a partir do assassinato do coronel Molinas, é possível fazer novas afirmações sobre esse caso. Isso já tinha sido objeto de um texto escrito, produzido pelo doutor Cláudio Fonteles à época, e que é um texto que já se encontra disponível no site da CNV também. E aqui, uma última informação nesse documento do Molinas, esses manuscritos, aí a gente tem trechinhos com a letra dele mesmo, falando, como a gente mencionou antes, da Ângela Capobiango, dizendo o endereço dela, e aí, uma coisa interessante, não fazer ligação telefônica, é para você ir para um encontro presencial. São textos muito telegráficos, é um pouco difícil fazer a decifração, mas tem algumas coisas bastante seguras e claras. Então, Ângela ou Mariângela Capobiango, mais ou menos 45 anos, estatura média, descreve e fala onde ela vai estar hoje à noite, Festival do Chopin no Rio Centro. Então, já alguns dias depois, um outro evento, ela estará lá, se dirija para lá, para um encontro importante, e na sequência vem dizeres do tipo, ela é muito importante, atenção, cuidado, o que mostra que essa pessoa, um agente do SNI, possivelmente, já estava inserido dentro do organograma do Rio Centro, numa posição importante, possivelmente, para, se não fazer um atentado, monitorar esse tipo de atividade que acontecia ali naquele espaço. Aqui um diálogo interessante também, que mostra como eles querem mapear melhor o conhecimento técnico do Sargento Rosário em relação a explosivos, e aí também nessa maneira telegráfica. Guarani, Wagner é técnico em explosivos? Não. Qual o curso ou estágio que fez? Nenhum. É autodidata. Bira, a diagramação ficou um pouco ruim, não dá para entender bem. Bira, quais os carros que estavam fora a 30 de abril? Áureo, o carro do Dr. Áureo. Qual a missão? E aí o Wagner responde, técnico em explosivo. Então, é uma afirmação clara para quem pesquisou de que era uma missão de técnico em explosivo. E aí algumas das conclusões preliminares, isso está no caderno também, acho que vale a pena ler por extenso, e vamos fazer uma leitura, Dr. Pedro, só para a gente concluir. São conclusões preliminares, a gente ainda vai ouvir outras pessoas, tem documentos que estamos lendo também. O atentado do Rio Centro insere-se no contexto de outras bombas, outras bombas, perdão, que foram detonadas entre 1980 e 1981 no Brasil. As explosões no Rio Centro foram fruto de um minucioso e planejado trabalho de equipe que contou com a participação de militares, especialmente de agentes ligados ao Primeiro Exército, predominantemente do DOICOD e da Segunda Sessão, e também ao SNI, uma estrutura diferente do Primeiro Exército. E aqui a gente toma a liberdade de indicar também do CIE e do Gabinete do Ministro do Exército. Há fortes indícios de que o planejamento da operação tenha contado com conhecimento e comando de altas autoridades militares, notadamente do Primeiro Exército. E aqui a gente complementa uma vez mais também do CIE, que funcionava no Gabinete do Ministro do Exército e, portanto, do Gabinete do Ministro do Exército e do seu comando. O IPM de 1981, supostamente destinado a apurar as responsabilidades sobre o atentado, a partir de sua condução pelo Coronel Job Lorena de Santana, foi manipulado com vistas ao estabelecimento de conclusões pré-definidas, tendentes a, um, posicionar o Capitão Wilson Machado e o Sargento Rosário como vítimas, dois, encaminhar as investigações a uma conclusão de indefinição da autoria do atentado. Isso, o Prado Ribeiro, ele fala expressamente, um dia ele volta para a sala dele e tem um papel com os dizeres, conclua pela autoria indefinida, não como um comando, mas como um coleguismo do tipo, olha, se você concluir pela autoria indefinida, é uma saída tranquila, é uma saída fácil. As autoridades que questionaram a lisura dos procedimentos apuratórios conduzidos sofreram pressões, reprimendas, com repercussão, inclusive, em suas carreiras militares. é o caso do coronel Luiz Antônio do Prado Ribeiro e do almirante Júlio de Sabe e Rembá. Então, essa análise da projeção das carreiras militares é um trabalho que a CNV tem feito, não só pelas promoções, mas também pelo recebimento de condecorações, comendas. Então, é importante ver como pessoas que se opuseram não tiveram a mesma ascensão funcional de outros que foram coniventes, enfim, anuíram com essa, com trabalhos desse tipo. Os idealizadores do atentado visaram atribuir sua autoria a grupos armados de resistência ao regime, o que não se sustentou diante de um conjunto robusto de provas e indícios. E, por fim, devido a falhas na execução do plano, o resultado do atentado não foi tão devastador quanto poderia ter sido. como dissemos, houve, inclusive, o trancamento dos portões para que as pessoas não pudessem evacuar o local rapidamente. Então, com isso, a gente encerra essa parte da apresentação e... como você quiser. Agradeço muito, Daniel. É realmente muito impressionante o trabalho realizado porque ele, além de sistematizar os dados já disponíveis, agrega dados novos, principalmente os documentos trazidos do acervo do Coronel Molina e documentos pesquisados no Arquivo Nacional, de maneira a dar um quadro muito abrangente, muito contundente sobre os acontecimentos do Rio Centro. do Rio Centro. do Rio Centro. do Rio Centro.